E Lucas, só pra corrigir a informação, o Andrei foi cortado até do banco por conta do desgaste. Aí vem a seleção brasileira na frente, pode ser a primeira oportunidade, dá cara E Lucas, só pra corrigir a informação, o Andrei foi cortado até do banco por conta do desgaste. Aí vem a seleção brasileira na frente, pode ser a primeira oportunidade, dá cara E o time do Brasil, bola, lançamento, é pro Matheus Nascimento, o joia do Botafogo, aí Matheus na frente, é pro Caio, pode pintar mais um, bateu Caio, tem Aí aquela última jogada, Matheus Nascimento, pro Caio, na outra ele cortou pro pé direito Nessa, ele bateu de pé esquerdo, mas participando bastante do jogo Matheus Nascimento, recupera essa bola, traz o Brasil, a bandeira levantou o instrumento de trabalho, mas vem do time do Brasil, Matheus Nascimento, dá mais um toque nela, é mais uma vez pro Caio, vai pintar o segundo gol da seleção brasileira, Matheus Nascimento Aí na repetição, ele recebeu do Caio, e chegou empurrando, ele vai pintar o segundo gol da seleção brasileira, Matheus Nascimento, recebeu o pé direito de trabalho correndo ali por trás, foram, é uma tripla falta Matheus Nascimento, não é na vontade de tirar a bola Mãos na cintura, concentrado, o atacante brasileiro 25 do primeiro tempo, partiu pra bola, bateu pro gol Gol! Bateu firme, canto esquerdo do goleiro sem chances pra Angel Gonzalez Firmeza, pra você na repetição, pé direito do gol brasileiro, que jogo, Hélio! Temos, como é que tá agora na partida em ali, Roberto? E também deu um passo pro primeiro gol, né, tá se apresentando muito bem o Alas, então se der espaço, ele vai chutar pra gol Matheus Nascimento busca gol de parte, mas agora aqui é o terceiro gol Brasil Vem com Matheus Nascimento, na frente, que bolão pro Kaique, tirou do goleiro, foi derrubado A bola sobrou, vai fazer o terceiro gol Brasil, bateu pro gol! 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 Bate, rebate, um passe magnífico do Matheus pro Kaique, ele tirou do goleiro A bola sobrou, de novo pro Matheus Nascimento, de pé esquerdo Palmeiras no Brasileirão de 2016, a gente vê na repetição, ó O Kaique invadiu a área, aí foi nesse choque que o goleiro Gonzalez, nesse chute ali Que ele sentiu o braço, tem 46 e meio aqui no Cláudio Andrade O Brasil toma a bola, que passe do Matheus Nascimento 46 e meio aqui no Cláudio Andrade, o Brasil toma a bola Que passe do Matheus Nascimento Os seus companheiros ali, dos dois lados, né, do campo Tá aí o cara do primeiro tempo, Matheus Nascimento, dois gols, passe pra gol E sim Aquela confusão também sobre o cartão amarelo pro número 6 do Paraguai Domina Matheus Martins, na frente É pro número 23, Matheus Nascimento Fez o drible Aí, marcado pelo Caio E vem de novo Matheus Nascimento O Gomes Aí você vai vendo a repetição a falta, ó Puxou a camisa E o Patrick também vem pra campo Patrick com a 16, vem na vaga Aí tá no detalhe O Matheus Nascimento, cumprimento ali o Ramon Menezes Jovem Garoto, Ramon Menezes, o Matheus Nascimento E no...